Estão abertas as inscrições para os prêmios Professores do Brasil e Gestão Escolar. Para o prêmio Professores do Brasil podem se inscrever professores da rede pública da atenção básica que relatem como é o desenvolvimento das atividades dentro de sala de aula com os alunos. Serão premiados cinco professores em cada uma das seis categorias que são creche, pré-escola, ciclo de alfabetização, quarto e quinto ano, sexto ao nono ano e ensino médio. Ao todo serão selecionadas 30 experiências e o prêmio é de 7 mil reais para cada uma delas. Para o prêmio Gestão Escolar podem se inscrever escolas do ensino regular da educação básica da rede pública estadual, municipal e distrital que façam processo de autoavaliação. De Brasília, Daniela Almeida.